Oi gente, bom gente, seguinte, estou aqui num vlog pra vocês, sim, um vlog direto do carro Então eu vou tentar a sorte aqui, tá? Eu vou, minha pretensão é ir pra Walmart e a Dollar Tree Então eu vou tentar a minha sorte aqui, não vou usar o Maps Eu vou usar só a minha cabeça, minha memória mesmo E é isso, gente, bora lá, porque vocês vão ver tudo aí que eu estou passando nessa hora aqui O ar está ligado, gente, porque está calor, viu? E aí, eu não curto muito justamente por causa disso, sabe? Gente, eu nunca fiz um vlog dirigindo, né? Não sei se vocês sabem, principalmente aqui, né? Aqui vai ser a minha, ok, quarta vez, terceira vez dirigindo Sozinha Um pouco diferente por causa das leis daqui, são diferentes, né? Mas não é super diferente, não Mas é isso aí, tá, gente? Então eu vou desligar aqui Porque eu vou prestar atenção aqui um cadinho E depois eu volto com vocês, tá, gente? Estou aqui dirigindo bem, bem, assim... Safe Como é que fala, gente? Segura, né? Então a primeira parada é... Ótimo, gente Pois é, estou aqui olhando Para ver se tem uma bandeira de bolo Só que eu queria a tampa, sabe? Junto com a tampa Não sei Mas eu não sei se aqui vai ter Se aqui não tiver Eu vou ter que comprar realmente na... No Walmart Quero mostrar que seja um pouco mais alta Gente, só estou mascando chiclete E eu estou de máscara Então está bacana Olha, gente Parece que ele dá bom Não quero Eu vou virar para vocês verem, tá? Espera aí Eu adoro essas marcas deles Deles, né? E aí Deixa eu ver se eu acho, né? Assim, nesse aqui Para colocar na maquiagem Mas esses aqui são muito grandes Também queria umas decorações de... De... Volfe Eu quero fazer tipo isso Nas minhas... Nos fundos, sabe? Tem esse negocinho aqui Olha, ele já tem de folha Eu acho ainda melhor Ó A gente pode tentar fazer alguma coisa com isso aqui, hein? Esse aqui, ó Eu já não sei A sântura é a mesma coisa Parece ser Mas é a mesma sântura não A sântura vai ser de vez A meia Tem coisas de... Cabelo Bem bonitinhas, na verdade Gostei Eu não uso glitter, gente Mas eu nunca acho glitter Para eu comprar Aqui de artesanato Que eu achei os glitters Tá, vai lá E aí eu vou pegar esse mesmo Para colar no olho Porque eu quase não uso glitter mesmo Mas agora que eu comprei A minha cola de cílios Ó, de glitter Agora eu gostaria de ter uns glitters Para trocar, sabe? Para usar Gente Tudo que eu achei Tudo que eu ia procurar lá Eu achei Achei as folhinhas Que eu vou colocar no cenário Que a gente tem Então tem dois tipos de folhinhas Eu acho que são as mesmas Acho Mas tem algumas aqui Que são a diferença Eu comprei aquele Pisca-pisca Ó Comprei os glitters, gente Nossa Eu estava muito afim De procurar um glitter E achei, ó Tem esse coloridão Azul e tudo mais, né? Não achei de vermelho Nem nada, mas E esse dourado aqui Todo quente, sabe? Tão uns terrosos Fita dupla face Para colar as folhas E duas E isso aqui eu estava precisando Que é marca texto, né? Agora eu vou ali no Walmart O Walmart é logo ali do lado Eu já vou com vocês aqui Eu vou colocar o O cinto, tá, gente? Eu não ando sem cinto, não Tenho um pouco de medo Eu vou tomar uma água aqui E ali no Walmart Para ver se eu acho Esses potinhos E também Eu tenho que comprar Terra Para minhas plantas E eu pedi para o Gabe Comprar Só que ele não sabe comprar Eu também não sei Mas por algum acaso Da vida Ele acha que eu sei Comprar Terra Que eu não faço ideia, tá? Mas é isso Eu vou aqui estacionar Não vou ficar procurando Um lugar, não Porque eu não gosto disso, não Gente Juro para vocês Eu não sou uma motorista Que fica catando lugar E eu gosto de um lugar Bem espaçoso, sabe? Então vamos lá, gente Eu vou levar vocês comigo E eu vou levar vocês gravando já Então eu vou gravar Eu saindo do carro, tá? Bora lá Então Aqui é assim Você coloca o pé Na rua ali Eles já param, tá? E ele agora Está sendo obrigado Todo mundo a usar máscara Eu tenho várias roupas aqui E são bem legais, tá? Tem algumas que são Muito legais Aqui é uma área Como se fosse A área do jardim, né? Então eu vou ver se está aqui Da última vez que eu vim Não tinha nada aqui Aqui é o único lugar Que eu consigo pensar Que tenha Tem coisa até de cozinha Que a gente vai fazer Não de cozinha, de grill, sabe? De churrasqueira e tal Tem churrasqueiras ali E eu estou em dúvida Sobre essa daqui, ó Quero ver se Porque está falando Que é para uma quantidade Enorme de plantas Mas eu estou em dúvida Se isso aqui serve Para os meus temperos Ou não Sabe? Eu vou olhar Na internet Para R$4,97 Gente, eu já peguei A minha terra Agora eu estou aqui Na parte de cozinha Para olhar Aqui eu achei Tá vendo? Achei um negócio de bolo Ou não, não é de bolo mesmo Achei que era de bolo Deixa eu ver se eu acho, né? Achei, tá vendo? Eu não acho Só essas paradas Para colocar o bolo Eu não acho Para tampar o bolo E é isso que eu quero Eu quero tampar o bolo Nossa, gente Os masculinos Estou dando meu olho Para caramba Não achei, gente Então Vou ali na área de maquiagem Só para olhar mesmo Porque eu não vou comprar nada A gente acha lindas Essas decorações Essas aqui, ó Que eles têm aqui Então temos aqui Maybelline Esses dias eu comprei Várias maquiagens Me segue lá no Instagram Que eu mostrei Para vocês lá Eu sou doida Para testar Essa base aqui, ó Essa Dream Urban Cover Essa daqui também Esse blush aqui Eu sempre falo com vocês Que ele é bem Levinho O próximo corretor Que eu mais gosto A gente tem Elf Amo esse corretivo aqui, ó Hidratante Eu gosto muito do mate Mas não é meu preferido Meu preferido é o hidratante Wet n'n'wild Essa marca realmente Todas as vezes que eu venho no Walmart Eu sempre levo alguma coisa dela Porque é muito barato Tem a base agora mate, né, gente Que eu vi Ah, não É a base de dewey Essa daqui, ó Essa daqui É diferente Dessa daqui, ó Essa é mate Essa daqui desse lado É mate E essa daqui É doi Os lápis de boca deles São maravilhosos Esse daqui É o que eu tenho Ele é cheio de brilho Quero ver se tem um Se tem algum Que não tem brilho Aqui parece que não tem brilho, gente Gente, aquele Que nem sem brilho, tá Peguei aqui, ó Hum E ele Eu vou levar ele Porque eu tô a fim de usar Um iluminador Em creme Só que eu não tenho R$3,98 Gente, eu falei com vocês No Instagram Que eu estou em busca Do contorno perfeito Covered girl Eu tenho esse lápis aqui, ó Este lápis é maravilhoso, tá Louca, louca, louca Para gostar Essa base Essa daqui também, ó E essa daqui também A do A glow Eu tô numa saga Com os delineadores dele Eu amo esses aqui, ó Eu tô testando este branco Aí tem as unhas Meu sonho é testar aquelas unhas Que você só cola, sabe Assim, ó Tem esses aqui, ó Desses modelos Assim, ó Sabe Bem diferentões Olha que lindíssima Meu Deus, gente Olha só Gente, eu tô achando Que eu vou Na DJ Max Na realidade Tô precisando De um Um produto solar Pro rosto Eu amo esse Produto solar Aqui, ó Achei ele ótimo Vou pegar ele Eu acho que eu não vou levar Esse negócio Tá vendo? Não acho não, gente Gente, cheguei aqui na DJ Max Vou lá olhar se tem algum Primeira coisa que eu vou olhar Vai ser se tem alguma bota pra mim Pra eu usar no inverno aqui agora, né E segunda coisa que eu vou olhar É Se tem Aqueles contornos iluminadores, né De em líquido Botar a máscara Eu tenho outra máscara em casa, gente Aquelas bonitinhas Então eu nem olhei Na verdade Eu nem trouxe Porque tava na bolsa Eu esqueci total Gente, eu tô falando Que vocês não tão nem gravando O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Parece a tampinha da Ruby Rose, gente Ó Essa daqui parece a tampinha da Ruby Rose Geralmente tem muito estilo aqui Nessa daqui Que eu não tô vendo Estila Não são todas as coisas Que tem promoções, tá, gente Então Tem que realmente Procurar Assim, 100% Se não você não Se não você tá comprando coisa Que não tá nem de promoção Morphe Tem essa Que que é isso aqui? Highlighter Bronzer, ó 5,99 Tem essas Costume Drops Da Cover FX Que é uma marca bem famosa G30 Você vai na sorte, né? Pra você achar Eu acho que é uma base Eu acho Bastante coisa da NARS aqui Sempre tem, tá? Muita coisa da NARS aqui Olha ali, gente Da Too Faced Deixa eu ver se tá bom Não Olha que dó É isso, gente Eu acho que é isso De maquiagem, tá? Eu vou tentar achar O que eu queria Se eu achar alguma coisa interessante Eu converso com vocês, tá? E na mesma loja Eles têm Tênis Sapatos, né? E aí Olha esses tênis aqui, gente Que lindo Da Tommi Lindíssimo Aí tem a versão vermelha, ó Até esse aqui Da Rebook também A Rebook, eu acho Nossa Eu queria tipo Umas botinhas assim, ó Sabe? Só que esse aqui É tamanho 10 Meu tamanho aqui É 7, 7,5 Por aí 34 Esse aqui também é bonito, ó 34 dólares 7,5 É Várias coisas de promoção Além das promoções Que já tem, sabe? Pô, olha só Que cor que é isso aqui, gente? Deixa eu ver isso aqui Porque isso aqui Parece contorno Pera aí Nossa, muito vermelho Lindo Muito vermelho Então, se não me engano As primeiras aqui São primeiras todas importadas Mas eu não sei, tá? Não posso falar com certeza Porque eu realmente Não faço ideia E Queria que meu nome Começasse com E, tá? Isso aqui, gente Isso custa 20 dólares Pra colocar A bijuteria Olha que lindo Essas vasinhas Ai, gente Olha só Ai 5 dólares Tem mais decorações aqui Lindas também Então, as luzinhas Olha Olha isso aqui Tem a luz de LED Aqui, olha Luz de LED Esse aqui, tá? 13 dólares Tem essa aqui É uma lua 13 também E o arco-íris Aqui também deve estar 13 Isso 13 também Gostei desse aqui Achei bonita Olha Zampuleta Acho que é esse o nome É, gente Eu só comprei a paleta mesmo, tá? Mas essa paleta Eu tô querendo Ela faz tanto tempo Que eu tô super feliz, tá? Que eu paguei 6 dólares Ela era 8 Não é tão, assim Aquele Aquele desconto maravilhoso Que a gente gosta Mas Eu não tenho uma experiência Muito boa com essa marca Mas eu amo essa YouTube Mais do que tudo na minha vida Gente Eu tinha que comprar esse Ó Eu abri Ela tava lacrada, tá? Então quer dizer que ela é nova Então Assim Quando vocês forem nessas lojas Marshall TJ Maxx Confere esse negócio Se ele tá fechado Se ele não tá Se ele tá quebrado Se ele tá com o swatch Sabe? Se alguém meteu o dedão lá Então, ó Isso aqui tá toda lacradinha Gente Eu ganhei, assim Na loteria, tá? Olha Ela tá Novíssima Ela é linda essa paleta Tá novíssima Até com o negocinho no espelho Ela tá Novíssima Arrasei Agora eu vou Pra minha casinha Passam o álcool em gel De vocês, tá gente? Esqueci Passam o álcool em gel Assim que vocês saem De alguma loja Não importa Já vou despedir de vocês aqui Então se vocês gostaram Desse vídeo Vocês clicam no gostei Pra mim, por favor Se inscreve no canal também Pra você não perder Nenhum vídeo que tá saindo Principalmente vlogs Assim que agora Vai começar a ver mais Tipo sininho Pra você não perder Nenhum vídeo que tá saindo aqui Nenhuma notificação E nada Pra você acompanhar também O meu fundo dos vídeos Gente Que agora vai mudar Tá bom? Me segue no Instagram Já falei várias vezes Nesse vídeo Me segue no Instagram Porque lá É isso, tá bom? Deu um probleminha aqui Mas não vou me perder Só porque eu não apertei A embreagem Pra ligar o carro, tá? E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau